Filho do Nagrelha dos Lambas, Mirelson, faz convite para participação musical com Egino Carneiro. Mão! Ah! Levanta a mão! Olá pessoal, daqui é o Mirelson King, filho de um dos maiores com a música angolana na grelha. Estou a fazer este vídeo com o intuito de fazer um pedido ao general Egino Carneiro que aceite o meu convite para participar numa das minhas músicas. Sua excelência, conto com o teu apoio e com a tua participação. Muito obrigado. Pessoal, é o King. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de comentar e deixar o like.